Foi publicado no Diário Oficial o aviso de licitação para a construção de três pontes sobre o córrego Retiro Saudoso, na altura das ruas José Bonifácio, Barão do Amazonas e Visconde de Inhauma. As obras fazem parte do PAC-2 da mobilidade. O custo estimado é de R$ 2,7 milhões e o prazo de conclusão é de seis meses. A empresa responsável pelas obras deve ser escolhida no dia 20 de abril.